Eu sou o Edi Banana Pergunta do Rafael, por que não sobe? Pois é, ele é rio Eu não moro tremendo, mas ele continua sendo a pessoa que me leva, meu Deus Taxi, 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 taxa Rafael, nossa mãe, nessa época eu vou estar no escuro Não vai, você 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 não vai... Existe, eu não vou estar no escuro